Perdeu o conto aos seus créditos? O Banco de Portugal tem informação que procura. Aceda ao site do Banco de Portugal e consulta o seu mapa de responsabilidades de crédito. O mapa contém informação sobre todos os seus créditos de valor igual ou superior a 50€, ordenados por instituição de crédito. Pode consultar, por exemplo, o valor que ainda está em dívida para cada crédito. A informação que consta do mapa é da exclusiva responsabilidade das instituições que concedem os créditos e que comunicam esta informação ao Banco de Portugal. Fale com a sua instituição de crédito se tiver dúvidas sobre a informação. E lembre-se, o Banco de Portugal não tem nenhuma lista negra de devedores. O mapa de responsabilidades de crédito apresenta todos os seus créditos independentemente de o pagamento estar em dia ou em atraso. Conhecer os seus créditos é fácil, rápido e gratuito. Consulte o seu mapa no site do Banco de Portugal. D D D D Amém.